Não podemos perder tempo! Procura a Ana! Merda! Chassa! Merda! Não, não, não! Ah, merda! Devo achar a Ana. Deve estar em algum lugar aqui. Espero que não tenha ido para cima. Ei, menina. Vamos, eu vou te levar para a sua irmã. Vem aqui. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Você está indo bem. Faltou, faltou. Não, o que é? O que é? Come on, come on, come on! Es foi... Gossmann, Müller, eles foram acroupados. Come on, come on, sofort. Nós procuramos alguém, que deve estar aqui. Come on, diga-me para que nós precisamos de ajuda no centro dos hotéis. Quick! Estou entendido! Entendido! Tá indo muito bem, já estamos chegando Só preciso de você corajosa mais um pouquinho Vai ficar tudo bem De que buraco eles estão saindo Temos que continuar abriçando Tô bem aqui, tá tudo bem Não se preocupe Precisamos dar fora daqui Leva ela para o caminhão, a gente se vira aqui Senhor, nós estamos recuando Tenham, vem pra cá Nós tomamos o sacão Ah, não Obrigada Podem se cuidar a partir daqui, vamos Vamos escutar eles e ponto final Pearson tem razão, senhor Se formos com eles é provável que chamem a atenção Parece arriscado Soldado Zussmann, vamos limpar a rua E tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel Cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo Aqui não é Kessarin Nós temos a vantagem Botem eles no caminhão Você que manda Posições defensivas Temos que limpar a rua 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 Jumbrute, despeçam a rua Vai, viva Defenda a posição Continuem Temos que limpar a rua Temos que limpar a rua Tudo limpo? Temos que limpar a rua Aqui está limpo Tudo está limpo? Todo mundo bem? Todos estão aqui? Podemos ir em uma rua Como em uma rua Eu posso ir Certo, vamos Cuidado! Eles acertaram o caminhão Érica Pede, Érica Ela morreu Continuem Vamos O que diabos está fazendo? Seguindo ordens Todos de volta para o hotel Mexam-se, mexam-se Não há nada Que possamos fazer Não, não, não.